. Celebrou-se em 2008 o quadringentésimo aniversário do telescópio. Os primeiros fabricantes de telescópios eram oculistas holandeses do início do século 17. Este facto não surpreende se pensarmos que, produziam também as lentes e eram os especialistas em óptica. O registro da primeira patente de um telescópio utilizado no fabrico de óculos foi atribuído a Angeli Pesey, oculista holandês e data de 1608. Um ano mais tarde, surgiu o primeiro verdadeiro telescópio construído por Galileu. Com ele descobriu crateras na Lua, manchas no Sol, várias luas de Júpiter e as fases de Vénus. Em 1655, Wages construiu o telescópio que constitui um avanço técnico incrível, porque lhe permitiu verificar que as protuberâncias à volta de Saturno eram anéis. Em 1668, Newton criou o telescópio refletor ao utilizar espelhos que capturavam a luz em vez de lentes. Muitos anos mais tarde, em 1845, o terceiro conde de Roux se desenhou e construiu o Leviatã, aquele que durante 75 anos foi o maior telescópio do mundo, por ter um espelho com dois metros de diâmetro. Em 2007, o telescópio LBT, Large Binocular Telescope, situado no Arizona, era o maior e tecnicamente mais avançado. Em vez de vidro sólido, os espelhos foram moldados numa estrutura em favo de mel, que os torna rígidos, mas muito leves. Ao longo dos séculos, o progresso da técnica e da ciência permitiram aperfeiçoar estes instrumentos que caminham agora para uma nova era. Projetam-se os supertelescópios ópticos do futuro que terão o poder de detectar planetas semelhantes à Terra noutros sistemas solares, averiguar a existência e analisar as suas atmosferas na busca de vida extraterrestre. Quando olhamos para o céu em uma noite estrelada, não fazemos ideia da quantidade de informações que cada objeto celeste transmite a cada minuto. Além da luz captada pelos nossos olhos, pelas lentes de uma câmara ou pelos espelhos de um telescópio, estrelas, planetas, galáxias e os demais elementos do universo emitem um ruído que pode ser ouvido na Terra. Os sinais de rádio vindo do espaço foram descobertos por acaso nos anos 30, e desde então são estudados ao redor de todo o planeta com o auxílio dos chamados radiotelescópios. O ruído das estrelas foi ouvido e já mudou muito a nossa visão do universo desde então. A chamada radioastronomia surgiu com Carl Guth Janksi. Engenheiro eletrónico e físico, Janksi trabalhava na empresa Bell Telephone e investigava a origem do ruído que interferia a emissão de ondas curtas transatlânticas do radiotelefone. Janksi identificou facilmente duas fontes de interferências, que nada mais eram do que tempestades elétricas. A origem do terceiro ruído foi uma verdadeira surpresa, e só foi confirmada depois de um ano inteiro de estudos. O resultado das pesquisas mostrou que o sinal de estática constante tinha sua origem no céu. Esses foram os primeiros registros de captação de ondas vindas de corpos celestes. Surgiu, então, a radioastronomia, um ramo da astronomia que estuda as radiações eletromagnéticas emitidas pelos corpos celestes. Para captar os sinais emitidos pelas estrelas, galáxias, quasares e outros corpos, é preciso um instrumento que capte comprimentos de onda maiores do que a luz visível. Foi então que o radiotelescópio surgiu. Esse instrumento é, de forma simplificada, uma antena de rádio gigante equipada com um receptor de sinal sensível. Há centenas de radiotelescópios espalhados ao redor do mundo, com antenas dos mais variados tamanhos. Embora a composição dos aparelhos possa variar bastante, algumas peças são obrigatórias em todos eles, como a antena e o receptor de sinal. A maioria dos radiotelescópios possui ainda um gravador, para armazenar o conteúdo recebido para análises posteriores, e alguns trazem também um sintonizador, que permite escolher a frequência na qual os sinais serão captados. O universo é tudo o que existe fisicamente, a totalidade do espaço e tempo e todas as formas de matéria, incluindo todos os planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. O termo universo pode ser usado em sentido contextuais ligeiramente diferentes, denotando conceitos como o cosmo, o mundo ou a natureza. O universo observável tem de raio cerca de 46 mil milhões de anos-luz. A observação científica do universo levou a inferências de suas fases anteriores. Estas observações sugerem que o universo é governado pelas mesmas leis físicas e constantes durante a maior parte de sua extensão e história. A teoria do Big Bang é o modelo cosmológico que prevalece, que descreve como o universo evoluiu desde os primeiros tempos de Planck até hoje. Calcula-se que se passaram 13,81 mil milhões anos desde o Big Bang. Observações de supernovas têm mostrado que o universo se está expandindo a uma velocidade acelerada. De acordo com o modelo científico vigente, conhecido como o Big Bang, o universo surgiu de um único ponto ou singularidade, onde toda a matéria e energia do universo observável encontrava-se concentrada, numa fase densa e extremamente quente, chamada era de Planck. A partir dessa era o universo vem se expandindo, possivelmente em curtos períodos de inflação cósmica. Diversas medições experimentais independentes apoiam teoricamente tal expansão e a tria do Big Bang. Esta expansão tem-se acelerado por ação da energia escura, uma força contrária à gravidade, que está agindo mais do que esta, devido ao facto das dimensões do universo, serem grandes o bastante, para dissipar a força gravitacional. Porém, devido ao escasso conhecimento a respeito da energia escura é ainda pequeno o entendimento do fenómeno e sua influência no destino do universo. De acordo com a teoria da relatividade geral o espaço pode expandir-se a uma velocidade superior à da luz. Embora possamos ver só uma pequena fração da matéria visível do universo, devido à limitação imposta pela velocidade da luz. Atualmente pensa-se que a matéria normal constitui apenas 5% do universo, 23% do universo é constituído de matéria escura e 72% é constituído de energia escura. Como só conhecemos a matéria normal, cerca de 95% do universo é desconhecido para nós. A Via Láctea, é uma galáxia espiral da qual o nosso sistema solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intrincado aspecto irregular e recortado. Sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas exceções, todos os objetos visíveis a olho nu pertencem a essa galáxia. Sua idade estimada é a de mais de 13 mil milhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual. Formada por mais de 200 mil milhões de estrelas, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que o exato centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo. Ao seu redor estende-se o disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar, dentre outros. É nesta proeminente parte da via láctea que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que a de toda a matéria observável, sendo este componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece. O sistema solar localiza-se a meia distância entre o centro e a borda do disco, na região do braço de Orion, que na verdade trata-se somente de uma estrutura menor entre dois braços principais. Ao redor da galáxia orbitam suas galáxias satélites, das quais se destacam as nuvens de Magalhães. O grupo local é o aglomerado de galáxias esparço da qual a via láctea faz parte, sendo um de seus maiores componentes. Segundo um último estudo da NASA, haverá mais de cento e cinquenta mil milhões de galáxias no universo. Aliás, se estamos sozinhos no universo, é um grande desperdício de espaço.